Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, estava demorando para o estado soltar as garrinhas em cima dos mineradores no Cazaquistão, mas vamos entender a propostona dessa galera. O governo cazaque está considerando uma proposta em três frentes projetada para fazer com que os mineradores de criptomoedas paguem muito mais por operar no país, o que pode tornar o Cazaquistão menos atraente para o setor. Em 4 de fevereiro, o vice-primeiro-ministro das finanças do Cazaquistão, Marat Sutangaziev, propôs um aumento de preço de cerca de 335% especificamente para mineradores de criptomoedas. Ele também propôs um imposto sobre cada placa gráfica individual GPU e cada equipamento necessário para mineração de criptomoedas. Ele comparou, inclusive, o imposto por placa de vídeo à forma como os cassinos são tributados para cada mesa que executam, independentemente da mesa estar ativa ou não. A terceira parte de sua proposta era remover o hardware de mineração de uma isenção do imposto sobre o valor agregado. A mineração de Bitcoin requer o uso de hardware específico para concluir os cálculos matemáticos necessários para criar novos blocos na blockchain. O Cazaquistão se tornou um dos destinos mais populares para mineradores de criptomoedas após a proibição de mineração da China na temporada passada. E por volta de 5 de janeiro, a taxa de hash da rede Bitcoin caiu 13,4% em um dia, cerca de 205 hash por segundo devido ao breve fechamento no Cazaquistão. Os custos de eletricidade barata e a proximidade com a China atraíram mineradores que fogem das autoridades chinesas em meio à repressão no país. E isso levou o Cazaquistão a se tornar o segundo maior produtor do poder de hash para o Bitcoin atrás dos Estados Unidos, produzindo cerca de 18% do hash rate da rede em agosto de 2021, de acordo com a Universidade de Cambridge. E bom, meus amigos, a eletricidade barata é o fator mais importante para atrair os mineradores. E se não era para forçar os mineradores a mudar as suas operações para outro lugar, eu acho que vai acabar não dando muito certo. Mas vamos ficar de olho nos próximos episódios desse êxodo, que será mais do que esperado.